Bom dia meu amigo, como vai você? Tudo bom? Meus amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre um adubo que eu tenho utilizado aqui São dois produtos, eu não sei se são novos no mercado, já são mais utilizados Mas você que está começando agora talvez não tenha conhecimento E eu desenvolvi junto a esses produtos uma fase de testes aqui, uma série de testes Então eu estou trazendo para você já algo muito seguro para que você possa de repente estar fazendo uso Lembrando que não é do meu perfil fazer comercial de ninguém, mas o que é bom eu gosto de partilhar com as pessoas Já tem mais ou menos uns seis meses que o amigo Jorge Kitagawa entrou em contato comigo Ele está fabricando um adubo, que é esse adubo super produção Então ele entrou em contato comigo, falou Fábio, queria mandar para você, queria que você fizesse o experimento, que você fizesse o uso Me dissesse o que você acha do produto E eu fiz o teste, vou falar para você como você deve usar caso você tenha interesse Eu fiz os testes aqui em várias plantas Então eu separei 20 plantas para cuidar, fazendo somente o uso dele A proposta desse adubo é que você utilize uma colherzinha de café para 2 litros de água Então você faz a mistura em 2 litros de água, deixa de um dia para o outro No dia seguinte você dá mais uma misturadinha e você utiliza 50 ml somente no substrato Você não vai passar esse adubo aqui nas folhas, é somente no substrato E você deve fazer a aplicação disso uma vez a cada 30 dias, essa é a proposta desse adubo Eu fiz exatamente como ele pede, tá certo? Inclusive aqui tem os modos de preparo, tudo certinho O telefone para você estar entrando em contato com o Jorge é o DDD 38 999 943 6840 Vou repetir, DDD 38 999 436840 Eu fiz, isso aqui é um adubo orgânico mineral, tá? Então assim, você vai misturar ele na água É uma colherzinha de café, como disse, em 2 litros de água E você só vai jogar no seu substrato, você não borrifa sobre as folhas, tá? Lembrando que você deve fazer isso sempre pela manhã ou no final da tarde Recomendo final da tarde, tá? Então eu separei poucas plantas aqui para mostrar para vocês O início, desde o início, tá? Essa planta aqui é uma braçávola, um híbrido de braçávola Que eu comecei desde o primeiro, desde o princípio Estou fazendo só, utilizando a adubação dele, tá? Então eu emitiu boas brotações Uma raiz muito bacana Dá para ver que é a raiz bem desenvolvida Uma planta bem vigorosa E eu estou utilizando somente esse adubo uma vez a cada 30 dias, tá? Essa aqui também, desde o início que eu peguei ela Só estou utilizando, essa aqui é uma diaca, chantilly lace Uma planta de primeira floração Então eu tenho uma maior ali Mas essa daqui é a sua primeira floração Então ela veio só com essa florzinha, tá? Mas o desenvolvimento de seus pseudobubos Assim como das raízes Muito favoreceu Muito favorecida Por esse adubo aqui Então parabéns Jorge Kitagawa E eu estou dividindo e compartilhando isso com vocês Caso você queira fazer uso também, tá? Então vem o manualzinho Para você poder fazer uso, tá certo? Eu também queria falar de um outro adubo Que conta uma história muito bacana Do meu amigo João Batista João Batista, ele elaborou Esse adubo aqui, ó É o Ferti Plus, tá? Esse diferente do adubo do meu amigo Jorge Ele é um adubo para você utilizar semanalmente Sugere-se aqui Que você faça a utilização de 4 ml do Ferti Plus, tá? Diluído em 1 litro de água E que você faça o mesmo processo 50 ml No substrato A história que conta O Ferti Plus, eu vou contar para vocês Antes eu vou deixar para você já o telefone também Do João, caso você queira entrar em contato com ele, tá? Lembrando que ele faz esse de 5 litros No meu caso aqui é muitas plantas Então tem que ser algo um pouco maior Mas ele vende também de 1 litro Caso você queira estar experimentando Entra em contato com ele, tá? Pelo telefone DDD 19 991 21 70 94 Tá? 19 991 21 70 94 Tá bom? É uma formulação completa Contém macro e micronutrientes Incluindo cálcio, magnésio Tá? É um adubo completo Também E eu passei, lógico, a fazer uso dele Tem dois meses que eu estou fazendo a utilização Então eu ainda não tenho plantas com flores Mas eu comecei a fazer uso nas catileias Que eu tenho aqui Gostaria inclusive De ter a liberdade, João, de falar Aqui você sugere 4 ml, né? Nas catileias eu tenho utilizado 6 ml Do adubo, tá? Nas plantas, por exemplo, como É... Oncidium É... Que mais? Miltonias Eu tenho utilizado 4 ml Tá? Enciclia 4 ml Já nas micro-orquídeas Eu tenho feito Dois... Uso de 2 ml Tá? Então para uso de micro-orquídea Eu tenho feito O uso de 2 ml Tá? Então, na verdade Eu estou passando para você O que eu estou fazendo de experiência aqui Tá? Você pode fazer somente O que ele recomenda aqui Que seriam 4 ml Para qualquer vaso Tá? Lembrando que aqui Vem tudo certinho Entra em contato com o João Ele também vai te explicar Qualquer dúvida que você tenha Referente ao adubo dele E eu vou mostrar também O resultado que eu tive aqui Que como eu disse Ainda sem floração Mas assim Só estou fazendo uso Dessas... Esses... Esses vasos que eu estou mostrando para você Somente com o Ferti Plus Tá? Como faz apenas 2 meses A planta começou... Essa aqui é uma catleia ludimaniana Cerúlia Né? Eu estou fazendo o uso dela Do adubo E dá para vocês verem aqui Já as raízes Como vem... Eu achei muito forte O poder de enraizamento Desse adubo Né? Porque a planta... Na verdade eu tinha plantado ela Quando eu comprei... Quando eu fui replantar Porque eu passei a fazer o uso Do Ferti Plus Ela não estava com essas raízes todas A planta super enraizou Então eu estou gostando muito Viu João? Aproveitando para falar para você também Estou gostando muito Desse adubo Principalmente nas catleias Vou mostrar aqui também Essa daqui já é uma catleia triane Andalucía E... Presente aqui do meu amigo Nenê Essa planta aqui, Nenê Essa planta aqui tem história, meu amigo Triane Andalucía Bom... Olha o enraizamento Que essa planta tem aqui Tá? Um vaso já antigo Está até no chaxim ainda De... Estava no cultivo do meu amigo Nenê E... Olha... Dá uma olhada No enraizamento Que deu Após eu passar a fazer uso Tá? Estou falando de dois meses de uso Desse adubo Do meu amigo João Ferti Plus Tá? Também estou fazendo Em 20 vasos Estou mostrando aqui para vocês Os principais resultados Que já obtive Essas que eu mostrei para vocês Com flores Já são resultados Que eu já tive Desde o primeiro Do início do processo Inclusive Tenho plantas Aqui Mesma coisa Tá? Essa aqui do Jorge Kitagawa Tá certo? Essa aqui é uma cateléia ludigese Tá? Essa aqui já Eu peguei cíndole Tá? E olha só Já... A planta cresce Cresce com Aquilo que eu falei Tá? Ele tem assim Eu percebi Que é um pouco mais devagar Mas a planta Vem com muita força Depois que ela consegue pegar Normalmente É por isso que as pessoas Não gostam também muito Do uso do adubo orgânico O adubo químico Ele dá aquele up Na planta Imediatamente Já o adubo orgânico Você tem que ter um pouquinho De paciência Porque o resultado É um pouquinho mais demorado mesmo Tá? Mas funciona E pode te facilitar A vida também Porque esse produto Você pode utilizar uma vez A cada 30 dias Tá? No caso do Jorge Kitagawa Esse produto Do João Fert Plus Já pede que você utilize 6ml 4ml Uma vez Na semana Tá bom? Então Tá aqui Deixando pra vocês Compartilhado Resultados Daquilo que eu tenho Entendido ser muito bom Para o meu orquidófilo Lembrando que são Produtos que foram Desenvolvidos Para as orquídeas Tá bom? Eu falava no vídeo anterior A respeito disso Da dificuldade de se encontrar Produtos Que sejam elaborados Para as orquídeas Então os parabéns Tanto ao Jorge Kitagawa Também como para o João Que teve essa história Né? Ele faz parte Do circo do orquidófilo De Campinas Ele levava as suas plantas Lá E todo mundo queria saber Qual tipo de É... É... Cuidados que ele tinha lá Né? Que tipo de adubo Que ele utilizava E o João usou muita coisa Cansado dessas coisas Que não foram elaboradas Para as orquídeas Ele decidiu então Elaborar um adubo Para ele fazer uso Para ele Ele fez para ele Ele não fez para vender Só que levando as plantas No circo do orquidófilo As pessoas começaram a ver Os amigos queriam Um pedacinho Um pouquinho Para poder experimentar Todo mundo começou a gostar E sugeriu que ele vendesse Então o João passou A vender E colocou o produto no mercado Nós é que agradecemos A orquidófila agradece Por você ter feito Elaborado Esse Esse belíssimo Adubo E colocado no mercado Para nós Parabéns João E vamos encerrar Tirando uma dúvida Da minha amiga Emilene Que perguntou Como plantar Em cachepô Tá? Então plantar Em cachepô Ou plantar Num tronquinho de madeira É muito simples Tão simples Que eu posso Deixar Dois minutinhos Desse vídeo Para mostrar Para você Tá? Querida É assim Para quem Possa servir também Aqui estou tratando De uma catleia A clande Tá? Num tronquinho Você deve Colocar aqui Tá certo? Você pode usar Ó Lembrando que Essa parte aqui É a parte traseira Da planta Tá? Parte traseira Da planta Então você não pode Por exemplo Colocar a parte traseira Para cá E plantar assim Tá? Porque ela vai crescer Para baixo Depois fica Um negócio feio Então quando você For plantar Parte traseira Da planta Para baixo E a parte Que está crescendo Desenvolvendo A parte da frente Da planta Para cima Tá? Você pode amarrar Aqui com uma linha Você pode amarrar Aqui com um pedacinho De nylon Meia fina Você pode usar Até um araminho Aqui desses Emborrachadinhos Tá? Só para fixar Aqui Só que eu lembro Que se você For fazer isso Que você utilize Sempre o esfagno Aqui nessa ponta Para manter um pouquinho A umidade na planta Principalmente nesse Processo inicial Tá bom? Então você faz isso aqui Você amassa A sua planta E pronto Se você fizer uso Por exemplo De osmocote E de adubos orgânicos Você pode amarrar Ou o seu adubo orgânico Aqui Ou o seu osmocote Na hora que você Regar a planta Ele vai entregar Os adubos aqui Para a sua plantinha Tá bom? Então muito simples assim Em cachepô Onde essa planta Inclusive Que até é clande É... Violácea Vão muito bem Tá? Não que elas vão Vá bem em vaso Também vai Mas melhor Violácea A clande Lobílio Valkiriana Madeira Meu amigo Tá bom? Eu vou mostrar Para você Que aqui é um cachepô Tá? Então o que você faz? Ó Olha como é simples Eu coloco aqui O esfagno No fundo dela aqui Eu venho aqui E encaixo Essa planta aqui dentro Ó Pronto Olha só Olha só Como é simples Desse jeitinho Que eu estou mostrando No vídeo aqui Tá plantada Aqui é só você Depois Ó Você vê que a planta Ficou fixa Tá bom? Então aqui agora Você coloca o arame Aqui E se você quiser Prender Para deixar ela bem fixa Mais fixa ainda Né? Na hora que você Colocar o arame Que vai ser o dependurador Você É... Pode Prender Ela no dependurador Tá bom? Então tá aí Emelene Como é simples Plantar Tanto em cachepô Como no tronquinho De madeira Tá certo? Não há segredos Nenhum Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Beijo Até quinta-feira Ah Até quinta-feira Quinta-feira que vem Eu vou pagar uma outra dívida Vou falar do sapatinho Além de O Fragmipédium Pafiopédium E vou fazer o replante dela também Então fique ligado Na quinta-feira que vem Você tem um encontro marcado comigo Beijo Agora sim Tchau, tchau Tchau